Olá olá minha trococona, chinês é detido depois de cuspir na cara de um oficial do SIC. Isso tudo você vai ver e ouvir no vídeo de hoje e agora. Por isso se gostares do vídeo deixa o teu like no vídeo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar a tua opinião nos comentários. Um cidadão chinês foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal, SIC, após quebrar o selo fiscal de um contentor sem a presença das autoridades aduaneiras. O acusado, que é gerente da empresa ali, também teria resistido à abordagem das autoridades e cuspiu na cara de um oficial do SIC. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades, o indivíduo teria alegado ser amigo de altas entidades e que tudo seria resolvido. No entanto, o seu comportamento agressivo levou à sua detenção e agora enfrenta acusações de desacato à autoridade e violação de selo fiscal. O detido será apresentado hoje à imprensa para prestar esclarecimentos sobre o incidente. Se gostaste do vídeo, se inscreva no canal, deixe o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.